Oi gente, estou gravando isso para vocês treinarem na aula. Próxima aula, antes da aula, meia hora, treina isso por favor, tá? Vamos lá. Vamos fazer movimento circular. Nós temos movimentos circulares, normal, e temos com emoção. Para fazer essa emoção tem que descer e subir junto, e tem outra lisa, sem emoção. Com emoção e sem emoção. Coloca a música para começar a treinar. Com emoção e sem emoção. Eu estou arrastando o corpo, meus joelhos. Um lado, o lado. Não. Não, não. No meio. Um, dois. Vamos lá. 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 Vamos lá.